Música Hoje eu vou fazer calibragem do calibro 36 Vou mostrar pra vocês o que está acontecendo aqui A minha velha não está entrando os cartuchos Até esse aqui está entrando por acaso Esse aqui o cartucho está bom Tem alguns que não estão Estão entrando e trancando Vamos ver O que acontece Como é que você vai usar um cartucho desse aqui É perdido Então vamos ter que calibrar hoje eles Vamos pegar o calibrador E vamos mostrar como é que faz a calibragem Eu também fiz já uns testes Antes de começar pra mim ver qual o lado do calibrador Por que? O calibrador tem um lado que tem um número Tem um lado que tem outro E no caso Tu tem que ver qual que é o lado que entra Mais folgado e sai cônico O cartucho tem que ficar cônico Ele tem que diminuir o diâmetro da ponta Quando ele vai cair lá dentro do cano Ele tem que estar cônico Pra ele entrar e sair fácil Se você botar do lado contrário Ele vai entrar aberto e vai trancar ali na frente Como está acontecendo com isso aqui Eu calibrei um outro aqui Com o lado cônico E olha o jeito que ele ficou Cai com a luva E esse aqui Esse aqui Já trancou Então vamos fazer o teste Vou mostrar pra vocês Passo a passo Qual o material que a gente vai usar Como é que deve fazer cada vez que vai fazer A calibragem Depois vamos fazer também A recarga manual Então Vamos começar a fazer A calibragem Esse aqui já foi o que eu calibrei primeiro Então eu botei Desse lado aqui agora Na mão assim Você não vai conseguir ver Como é que ele fica Mas Ó Esse lado aqui ele entra folgado Esse aqui ele entra ajusto E Exatamente esse lado Que eu tenho que estar utilizando O que eu vou fazer Cada vez que eu for Fazer A calibragem de cada cartucho Passa um óleo Pra ele não apertar Não entrar seco Que assim ele não vai estar danificando E nem arranhando Coloca aqui Ajusta Tô ver se tá bem de pézinho Tá escabando Tá escorregadinho Olha Ele entra um pouco atravessado Tem que Dar uma manobrada Pra ele fazer Que tá bem certinho O ideal é botar uma madeira Em cima aqui ó E aí E aí Isso aqui Vamos aproveitar um pedaço Hum Eu não quero Vai comer Dá pra fazer Com o Marquinhos Também não aconselho Porque vai acabar Atorando Atorando Aqui ó Aí eu tô Fazendo desse jeito Aqui com a madura Pra tentar minimizar Esse estrago ali Acho que já tá suficiente Se encostar melhor Mas eu não quero Bater direto Mas eu não quero bater direto Com o martelo Pra não estragar Se você bater aqui Ele vai Começar Apertar demais E vai quebrar Ele entrou apertado No calibrador Como todo cartucho Que tá dilatado Ele vai entrar apertado Não vai ter Como Não entrar assim Mas cada vez Passa óleo Tá calibrado Vamos secar ele aqui Tiramos o excesso de óleo Vamos pegar aqui Vamos testar Ó Perfeito Isso aqui já dá pra separar Pra cá Já estão calibrados Agora eu vou fazer Com todos aqueles outros Todos esses daí A gente vai fazer O mesmo processo Aí depois Se a gente fizer Esse processo Todo A gente vai Tá fazendo um vídeo Mostrando como é Que faz a recarga manual Tá bom Bom, todos calibrados, vamos limpar eles, isso aqui está mais fácil de visualizar. Pronto para fazer a recada, então... Vamos fazer o vídeo da recada.